Oi amiga, boa noite minha amiga, amada amiga donas de casa, como vocês estão? Vocês estão bem? Ó, hoje foi um dia bem puxado por aqui, tá? Inclusive gravei vídeo o dia todo hoje pra vocês, tá? Já deixa o like aí, dou amor por isso. E agora vamos pra onde? Vamos pro lerê, né minha filha? Vamos pra nossa cozinha cozinhar, né? E hoje nosso vídeo amiga, hoje nosso vídeo é testando essa maravilha aqui ó Que eu tava esperando, ainda não testei, vou abrir com vocês, vou testar com vocês ali, realidades da vida Vou temperar hoje um peixinho, então assim vai muito alho, vou ter que fazer arroz, vai alho também Então vou descascar bastante alho, bastante cebola, vou mexer com tempero real e vamos já testar esse produto aqui E esse produto foi a Neia, Neia distribuidora maravilhosa, você que é da região, está em Paulista, Guarulhos E quer ter os produtos da Abelha Rainha, Neia distribuidora, tá aqui embaixo ó, todos os contatos, os links, tudo que comprar Você quer revender, ela é distribuidora e também é revendedora, então é só você chamar a Neia distribuidora Que tá tudo aqui embaixo o link dela Então Neia, então amigas, vamos testar essa maravilha aqui, tá? Vou lá fazer minha janta, vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer hoje E aí já testo com vocês esse sabonetinho aqui Vou pegar a revista pra gente ler um pouquinho sobre ele Vou pegar aqui a nossa revista, nosso lançamento, ó Nova campanha de julho, agosto e setembro, que tem essa capa aqui com esses sabonetes íntimos E lá na página 95 temos aqui o nosso super chef Sabonete super chef, neutralizador de odores Ideal para quem ama cozinhar, eu amo gente, eu gosto muito de cozinhar Mas sofre com cheiro de alimentos, como peixe Vamos fazer peixe, amiga Peixe, alho, cebola, que ficam impregnados, impregnados nas mãos Saúde de briga do encheador para as mãos tem 245 ml, esse lindo aqui Altamente eficiente na remoção de odores indesejados De R$20,99 está por R$14,99, amiga Ela parece tirar o mau cheiro das mãos, olha aquele aqui na nossa revista Vou abrir aqui ele pra gente sentir o cheirinho dele, né? Vamos ver do que ele tem cheiro, ó Uma embalagem bem cozinha, ó Bom pra deixar na sua pia Deixar claro pras crianças, né? Que é pra lavar a mão quando terminasse de cozinhar Não é pra lavar a louça, não, é pra lavar a mão E vamos sentir o cheirinho dele, vamos ver se ele tem um cheirinho bom, cheirinho normal Ai, tem um cheirinho gostoso, cheiro de shampoo Cheiro de shampoo É um sabonete bem consistente, ó Vendo assim, ele é bem consistente pra vocês verem, eu acho que não Ele é bem consistente mesmo, ó Tá vendo? E tem um cheirinho muito gostoso, tem até cheirinho de shampoo Gostei, gostei muito do cheiro Bom, agora a realidade é agora, né amiga? A realidade, a gente testando o negócio afundou Eu vim aqui bem com a minha casa mesmo, né? Tirei o brinco, tirei tudo Pra cozinhar, então Vou lá mostrar pra vocês o que a gente vai preparar hoje Vou fazer arroz, vou fazer peixinho Então vamos lá E no final de tudo eu vou levar minhas mãos e vou falar o que eu achei Se saiu realmente o cheiro Se não saiu, não sei Veremos Vamos pra cozinha Pronto, gente, ó Nosso peixinho está aqui Que inclusive foi um peixinho que vocês indicaram Tempero, ó, tá vendo? E eu já separei aqui o alho Tem mais tempero além desses Ó, tudo isso daqui é tempero O alho Eu vou descongelar um pouquinho o peixe Porque eu deixei fora, né? A talho, mas não descongelou completamente Então eu vou descongelar ele um pouquinho no micro-ondas Enquanto isso, nós vamos fazendo o nosso arroz, amiga Sim, vou descascar o alho Vou colocar aqui pra fazer o arroz Enquanto o nosso peixe descongela, tá? Então, bora pô Pronto, amigas, ó Tá descascado o alho E eu gosto desse ralador aqui da Masterchef Que eu comprei lá da Avon, ó É Masterchef Avon Também coloquei aqui a cebola Vou colocar um pouquinho só de cebola No arroz também Então, vamos lá E aí Se inscreva. Pronto, amiga. Já descongelou. Aí, eu vou colocar tudo nessa travessa aqui. Eita, tem uma formiguinha bem ali. Só com uma argolinha aqui, ó. Aí, eu dei uma lavadinha. Vou colocar aqui dentro os peixes. Ó. Ainda tá um pouquinho congelado esse daqui, ó. Tá vendo? Eita, tem uma formiguinha. Amores, deixei o maracujá aqui. Que eu vou fazer um suquinho também de maracujá. Pra ver se acalma essas crianças, que hoje tá demais. Então, também vou fazer um suquinho de maracujá. Eu sei que a minha mão, meu amor, tá um fedor só, por conta do peixe, né? Que, inclusive, tá aqui, ó. No temperinho, porque eu vou fazer ele... Como é que chama, amor? Empanado, empanado, fazer ele empanado. Eu vou preparar o ovo e vou preparar a farinha. Ó, gente, já preparei o ovinho pra passar. Coloquei aqui na farinha um pouquinho de temperinho seco. Aqueles de feira. E agora eu vou... Vou esperar um pouquinho, né, até o arroz ficar pronto. E vou... Vou fazer o quê? Aí, eu já faço o peixe. O feijão já tá pronto. Vou ver o que eu faço de salada. Uma saladinha de tomate. E eu também piquei mais um pedacinho de alho, ó. Coloquei metade de um alho pra temperar a saladinha de tomate, tá? Então, eu vou temperar. Gente, nosso peixe já está pronto, amiguelho. Olha como que ficou lindo. Minha mão tá fedorenta, mas o peixe tá bonito. Eu vou terminar de fazer a janta. Aí, eu vou lavar minha mão. Ó, tá até aqui já o sabonete. Vou lavar minha mão antes de comer. Aí, eu falo pra vocês se saiu todo esse fedor que tá na minha mão. De cebola, alho, peixe, tempero, tudo. Ai, cansada, mas terminamos a janta pra glórias de Deus, né? Gente, minha mão tá muito fedorenta, real. Porque eu mexi com tudo, que vocês viram, né? Cebola, alho, peixe, tudo. Eu fiz feijão, porque não tinha feijão, coisa nenhuma. Tive que fazer feijão. Tive que descascar mais alho. Enfim, vou agora lavar a minha mão antes de jantar. Pra gente testar. Você vai aparecer. Vai aparecer no vídeo, a Emily. Então, vamos lá. Vou lavar a minha mão e falo pra vocês se realmente tirou esse fedor da minha mão. Vamos lá, pô. Peguei aqui o nosso super chefe casa da Belarainha. Tem uma travinha aqui, ó. Que tranca e aqui abre. Vou colocar aqui um pump. Dois pumps, ó. Esse tanto assim. E vou lavar a mão. Gente, tem muito cheiro de shampoo esse produto. Só tô lavando aqui na pia, porque eu tava na cozinha, né, gente? Então, tava tudo aqui. Lavei bem, como vocês viram. Esfreguei bem. E agora eu vou enxaguar e vou cheirar meu mão pra ver se tá com cheiro ou não. Pronto, vou enxugar. E realmente sai o cheiro. A mão fica com cheiro de shampoo. Que é o cheiro do produto, né, gente? Que é muito cheiroso, por sinal. E olha... Gente, não fica nada de cheiro. Nada, nada de cheiro. Muito bom esse negócio. Vem pra cá, porque a iluminação tá melhor. Gente, muito top esse negócio aqui. A minha mão ficou com... Gente, é incrível. Quando a gente lava a mão normal, com detergente, depois que a gente faz comida, ainda fica cheirinho, né? Mas esse negócio... Nada, nada, nada da mão. Nada do cheiro. A mão fica com cheirinho de perfume, de shampoo. Que é o cheiro que ele tem. Então... Muito aprovado, gente. Muito aprovado. Esse aqui, ó. Super chefe casa. Você que é... Gosto de mexer na cozinha. Gosto de fazer comidinha. Sempre tá fazendo. Almoço, janta. Almoço pra família. Chamar amigos. Enfim. Você precisa ter isso daqui em casa. Só deixa avisado pras crianças. Que isso daqui é pra lavar a mão, tá? Não é pra lavar a louça. Muito obrigada, Neia. Por esse recebido útil. Maravilhoso. Que eu amei. Super resultado aí. Ele realmente funciona. Cumpre realmente o que promete. Eu adorei, Neia. Um beijo no seu coração. Muito obrigada pela confiança também em fazer esse vídeo. Tá bom, meu amor? E você já sabe, né? Você tá assistindo aqui, ó. Pode comprar sem medo, tá? Inclusive, a Neia também revende. E é isso, meu amor. Deixa o like do amor se você gostou do vídeo. Vou jantar agora, amiga. A comida tá lá prontinha pra eu comer. Seja no canal se você gosta desse tipo de conteúdo por aqui no nosso cantinho. Se inscreve. Fica aqui comigo, minha vida. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo nesse coração cheiroso maravilhoso que eu quero socar sua cara. E a gente se encontra amanhã. Amanhã eu te vejo aqui de novo, tá bom? Beijão e até lá.